Gente, tô arrumando aqui minha suplementação pra sair treinar logo mais e queria falar pra vocês um pouquinho sobre o nitrato da adubro porque eu tenho certeza que aí vocês já ouviram falar sobre o consumo de beterraba como pré-treino, principalmente pra aqueles dias que você vai fazer um treino de intensidade alta acima do seu limiar então, muito dessas vantagens, além dos carboidratos que você vai encontrar na beterraba estão ligados a esse cara aqui, o nitrato ele que vai te ajudar a conseguir uma captação melhor de oxigenação no sangue e vai te ajudar aí nesses treinos de VO2 e eu queria mostrar pra vocês como é fácil preparar esse nitrato então, ao invés de você fazer um suco de beterraba logo pela manhã ou antes do seu treino você vai fazer, pegar aqui, uma medida pra meia garrafinha ou se não, se você for caprichar mesmo no treino você usa duas medidas, agita aqui na caramaiola e você pode usar tanto como pré-treino como também intra-treino vai depender muito aí do que você gosta também de consumir durante o treino espero que vocês tenham gostado de saber como que eu utilizo o nitrato na minha rotina de treinos e agora vocês me dão licença porque eu vou lá fazer meu treino intervalado Música Música